Nesses dias um amigo, eu tava andando de carro com ele, ele falou Cara, se eu te der 100 mil reais na sua mão, em quanto que você transforma? Aí eu falei que, pô, com uma rentabilidade de 10% ao ano, em um ano, esses 100 mil iam virar 110 mil? E ele riu, ele achou pouco! Então hoje eu vou fazer as contas com vários investimentos diferentes pra ver quanto rende 100 mil reais em cada um, pra gente discutir junto se é pouco ou se é muito. Vamos falar de Tesouro Direto, CDB, Caixinha, ações tipo Petrobras e até Bitcoin e outras criptos, bora lá? Começando pelo Tesouro Selic, investimento mais seguro do Brasil, dá pra sacar tudo ou só uma parte, a hora que você quiser, nunca vai te dar prejuízo e a rentabilidade é sempre positiva, sacou? Em qualquer momento, vai estar com mais rentabilidade do que no dia anterior. Nos próximos 12 meses, a expectativa média entre os melhores investidores e economistas é que ela vai ficar de 11,25% ao ano. Nos últimos 12 meses, um ano, da data que eu tô gravando esse vídeo, ela ficou um pouquinho abaixo, 11,12% ao ano e a Selic já estava alta, então a perspectiva é que ela fique ainda um pouquinho mais alta. Então, se eu pegar os últimos 12 meses, os 100 mil reais investidos há um ano atrás, teriam virado 111.120 reais. Pros próximos 12 meses, 100 mil reais teriam virado 111.250. Eu não considerei o imposto de renda nessa conta, porque se você deixar investido, vai continuar rendendo o seu efeito do imposto. Os investimentos têm essa vantagem, que premia o investidor de médio, longo prazo, investidor mais paciente, né? Você só paga o imposto de renda na hora que chega lá no vencimento ou na hora que você resgatar. Esse retorno aí do Tesouro Selic, enquanto a gente tá gravando, no último ano, já foi maior do que o exemplo que eu dei pra um amigo de 10%. Mas é um rendimento pequeno. Vamos lá. A gente tá falando do investimento mais seguro do Brasil. Todos os outros investimentos têm que render mais do que ele. Se você pegar um investimento que tem perspectiva de render menos, sai fora. Por outro lado, tem gente que vai achar, mesmo assim, um rendimento baixo pra essa aplicação. Beleza. A gente vai chegar nos que rendem mais daqui a pouco. Mas olha, o Warren Buffett, ele tem uma rentabilidade média de retorno dos investimentos dele de 20% ao ano. Investindo em ativos bem mais arriscados do que o Tesouro Selic. Você fala, pô, 10% ao ano, o Tesouro Selic rendendo, inclusive, mais do que isso no investimento mais seguro do Brasil. Pra mim, não parece tão pouco. Agora, vamos ver outros investimentos, então. Tesouro Prefixado 2031, pros próximos 12 meses, eu tô olhando aqui um negócio mais técnico, que chama ETTJ no horizonte 252, né, que é um ano. No mercado dos investimentos, eles usam 252 dias úteis. A expectativa é que tenha um retorno de 12,15% ao ano. Se você resgatar nessa data o investimento que vai vencer lá em 2031, você vai ter marcação a mercado. Eu tô desconsiderando isso, mesmo motivo, né? Você vai chegar lá, retorno acumulado, só que você vai deixar o dinheiro por mais tempo. 12,15% ao ano, nos últimos 12 meses, a gente acabou de falar da expectativa pro próximo ano, pro ano que passou, a gente não tem essa rentabilidade desse investimento, porque ele existe há menos de um ano. Então, investiu 100 mil reais, se a expectativa se confirmar, esses 100 mil vão virar 112, 150. Tem também o Tesouro IPCA 2045, né? Mas antes, deixa eu me apresentar, porque é novo por aqui. Eu sou o César Esperandi, eu sou o EconoIC, a tradução dos investimentos, e aqui eu falo de liberdade financeira e vida simples. Então, o que você tá fazendo? Você ainda não se inscreveu no botão aqui embaixo. Voltando, o Tesouro IPCA 2045, duas coisas. A ITTJ, né, pra 252 dias pra frente, ou seja, quanto que eu vou ter de retorno nos próximos 12 meses, mais a inflação projetada, que é de 4% ao ano, pro ano que vai se seguir, a gente vai ter 4%, mais 6,27% da ITTJ, você vai ter uma rentabilidade aí de 10,27, beleza? Nos últimos 12 meses, a gente teve um IPCA de um pouco mais de 4% ao ano, e uma taxa real de bônus acima disso, já considerando marcação a mercado, porque é a informação que eu consigo obter aqui, de 0,37, ou seja, considerando se investiu 12 meses atrás e teria resgatado hoje, teria dado um retorno de 4,61% ao ano. Então, se você investisse 100 mil reais nos últimos 12 meses e sacasse agora, isso teria virado 104.610 no Tesouro IPCA 2045. Não é exatamente o exercício que a gente queria fazer, né, porque é pensando sempre em deixar investido, mas pros próximos 12 meses, deixando investido, descontando imposto de renda, descontando não, sem descontar imposto de renda e sem considerar marcação a mercado, 100 mil reais teriam virado 110.270. Ainda vou falar de outras aplicações, mas entre todos esses investimentos que eu falei até agora, qual que é o seu favorito? Deixa o seu comentário aqui embaixo e me explica o motivo. Saindo do Tesouro Direto, a gente tem ativos de renda fixa, tipo CDBs, LCIs, LCAs, que tem que render mais do que o Tesouro Direto se a gente estiver comparando Lé com Cré, né? Se você tem um CDB de liquidez diária, você vai comparar com o Tesouro Selic. Se você tem um CDB pré-fixado que vence em 2031, você só pode comparar com o Tesouro pré-fixado em 2031. Mudou muito o horizonte de vencimento, mudou muito o perfil de risco, porque os CDBs são protegidos pela FTC, mas tem um risquinho, um pezinho a mais do risco. Eles têm que render mais, né? Então, um CDB de 100% CDI com liquidez diária, a gente tem uma projeção para os próximos 12 meses de que a Selic vai ficar em 11,25% ao ano e 100% CDI, por simplificação, é a mesma coisa que a rentabilidade do Tesouro Selic. R$100 mil teriam virado R$111.250. Nos últimos 12 meses, a gente tem a mesma coisa da Selic, 11,12% ao ano. Então, R$100 mil teriam virado R$111.120. Ainda tem CDBs de liquidez diária que rendem mais do que isso. Com CDBs que rendem 110% CDI, portanto, mais do que o Tesouro Selic. Para os próximos 12 meses, considerando também a expectativa de Selic mais um grauzinho a mais de rentabilidade, teria uma rentabilidade de 12,38% ao ano. No último ano, um retorno de 12,23%. Isso significa que investiu R$100 mil um ano atrás, teria virado R$112.230 agora. Investiu R$100 mil agora, isso deve virar R$112.380 daqui a um ano. Tem CDB prefixado rendendo bem acima do Tesouro prefixado. Tem CDB prefixado que eu encontrei rendendo na casa dos 15% ao ano. Se a gente encontrasse um CDB a um ano atrás de 15% ao ano, e nada garante que ele já estava disponível, não tem como eu voltar atrás de maneira prática e ver o que tinha disponível de CDB, mas você chegaria hoje com R$100 mil, seria um virado R$115 mil. Eu avisei que CDB tem que render mais do que o Tesouro. Tem CDB atrelado ao IPCA que está pagando IPCA mais 9% ao ano, mais ou menos. Se eu pegar a melhor projeção de inflação para os próximos 2 meses, que está em 4%, mais esse bônus de 9% desse CDB, a gente chega em 13% ao ano. Ter investido R$100 mil, isso viraria lá na Q, daqui a um ano, R$113 mil. Lembrando que também não dá para resgatar se o vencimento não for daqui a um ano. Como a inflação foi um pouco mais alta nos últimos 12 meses, de 4,24%, se existisse esse mesmo CDB de IPCA mais 9, tendo investido R$100 mil a um ano atrás, isso teria virado R$113 mil, 240, um pouquinho mais. Mas sabe o que aumenta a rentabilidade desses investimentos? Deixa seu like nesse vídeo aqui embaixo, né? Já deixou? LCI e LCA é outra classe de investimentos muito interessante, porque apesar de você vai encontrar rentabilidades um pouquinho menores, essa rentabilidade é isenta de imposto de renda. Aqui no nosso exercício, isso vai fazer pouca diferença, porque eu estou considerando que você vai continuar deixando investido, né? Mas se você fizer as contas de desconto no imposto de renda, você vai ver que a LCI e LCA pode ter uma enorme vantagem. Encontrei, enquanto eu estou gravando esse vídeo, a LCI pré-fixada de 11% ao ano. Vamos dar um pezinho nos criptoativos? Como não é assunto tão frequente aqui no canal, eu vou passar com um pouquinho mais de calma, porque todos os outros ativos que eu falei, os outros investimentos que eu falei, você encontra vários vídeos aqui no canal. Vamos começar pelo Bitcoin. Ele foi criado lá em 2008, basicamente como uma resposta à crise financeira que a gente passou. Quem se lembra disso? A crise lá do Subprime nos Estados Unidos. A intenção era justamente ter um sistema financeiro descentralizado e transparente. Com certeza, mesmo que você não acompanhe com muita atenção, você já ouviu falar da blockchain pública, que é descentralizada, que tem uma rede de registros que não dá para alterar. Todo mundo que minera, que processa as informações dos bitcoins, são chamados de mineradores, acaba registrando todas as transações, de modo que se torna muito difícil de ter uma fraude nesse sistema. Não é um negócio perfeito também. O lance de ter uma aplicabilidade em larga escala é um pouco restrita, porque tem uma capacidade limitada de transações por segundo. Não dá para todo mundo fazer transações com o Bitcoin ao mesmo tempo. E a mineração exige muita energia elétrica, que tem se tornado um troço caro. Do ponto de vista do investidor, a volatilidade sobe e desce do preço desse ativo. Pode ser um obstáculo para que a gente comece a pensar e falar, vamos trocar o Bitcoin, vamos só fazer transações com o Bitcoin agora? É, não sei. O que eu sei é que a volatilidade é alta, mas a valorização tem acontecido de maneira muito forte. Em 2023 o preço do Bitcoin variou bastante, ele caiu para cerca de 25 mil dólares no Bitcoin, mas recuperou, olha só para quanto? 45 mil dólares. Eu nem fiz a conversão aqui para real ainda. Isso acabou impulsionando um aumento pela adoção de vários investidores institucionais, fundos de investimentos, teve até ETF de Bitcoin nos Estados Unidos. Mas se eu pegar a projeção para os próximos 12 meses, segundo o time de research do MB, eles acham que se for muito ruim, vai ter uma alta de 50% no preço do Bitcoin. O cenário base deles é que dobre o preço desse ativo nos próximos 12 meses, e assim, quem está muito otimista por lá, acha que vai subir 120%. Nos últimos 12 meses, eu peguei aí um intervalo entre dezembro de 2023 e novembro de 2024, subiu 88%. Já convertendo para reais, foi de 209 mil reais um Bitcoin para 394. Então, nos últimos 12 meses, se você tivesse investido 100 mil reais, isso teria virado 188 mil. Seguindo o cenário base do MB, de 100 mil investidos hoje, isso vai virar 200 mil lá na frente. Ethereum é outra criptomoeda que também é ultra popular. Ela foi criada lá em 2015, justamente para expandir as funcionalidades do blockchain, para além de transações, justamente com suporte para contrato inteligente, e pioneira nesse lance de contrato inteligente, que justamente permitiu surgir as finanças descentralizadas, que são chamadas de DeFi. O time do MB, eles acreditam que vai ter um aumento nos próximos 12 meses, no próximo ano, entre 75% e 150%, sendo o cenário base, uma elevação de preço de 120%. É coisa pra caramba. E segundo essa projeção, investindo 100 mil reais agora, deve virar 220 mil daqui a um ano. Outro criptoativo, que está raipadaço no momento, é o Solana. Como vários dos criptoativos, também tem forte volatilidade. Teve um... No ano de 2023, teve um... O mercado de cripto ainda passou por um declínio, se é o que eu posso chamar assim, mas vem se recuperando. Então, nos últimos 12 meses, teve uma rentabilidade de 85%, uma alta de 85%. Já medido em reais, passou de 503 reais para 931 Solana, nos últimos 12 meses. O time de especialista lá do MB, eles acham que para os próximos 12 meses, deve ter uma alta entre 100% no pior dos cenários, e 250... Assim, best case, né? O cenário base deles é de um retorno de 200% em um ano. Se você tivesse investido há um ano atrás, a gente já sabe que 100 mil reais teriam virado 185 mil. Se investir 100 mil reais agora, segundo a projeção do MB, 100 mil reais deve virar 300 mil. Você sabe que o MB já é parceiro aqui do Okonoik, há bastante tempo atrás, quando eu conversava lá com os diretores da Befintex, eles já falavam, cara, MB é uma casa de investimento em criptoativos confiável e brasileira, e eles estão com as cestas inteligentes, que são cestas de vários criptoativos juntos. O MB faz tudo, ele compra, ele vende, ele cria estratégia, rebalanceia todo mês, você investe nisso sem precisar ficar de olho no mercado o tempo todo, e para mim, que estou nessa aí de levar uma vida simples, com liberdade financeira, mas sempre com bastante cautela, foco no longo prazo. Por exemplo, tem a cesta inteligente Primeiros Passos, ela tem Bitcoin, Ethereum e Solana, justamente essas moedas digitais que a gente conversou, é 60% de Bitcoin, 15% Ethereum e 20% Solana. Se uma subir de preço, e acabar assumindo na carteira, mais, um percentual maior do que foi estipulado, ele se rebalanceia, vende um pouquinho de uma, compra um pouquinho da outra, para manter nesse combinado com, para quem investiu nisso. Se você quiser conhecer, o link deles está aqui na descrição, e tem mais, em novembro inteiro, o MB está com a Invest Friday, a cada 5 reais que você investir, em qualquer coisa dentro do MB, você ganha um ponto livelo. Dá para investir em qualquer coisa, Bitcoin, Solana, que a gente já comentou, Ethereum e qualquer coisa. Tem limite, você pode ganhar até 20 mil pontos livelos, que já é coisa para caramba, e eu já disse, tem mais detalhe aqui na descrição. E ações no Brasil? Se eu pegar uma bem popular, a Petrobras, a projeção para os próximos 12 meses, que eu dei uma olhada, é mais ou menos, uma alta de quase 30%, 29,7%, considerando uma alta de 12% do preço da ação, mais 15% de dividend yield em um ano. Investindo 100 mil reais um ano atrás, teria virado 121.500. Segundo essa projeção, que eu dei uma olhada, 100 mil reais investidos hoje, devem virar 129.700. Vamos pegar outra ação bem popular, YouTube 4 do Itaú Unibanco? Para os próximos 12 meses, tem uma expectativa de dar um retorno de 15,3%, 8% da alta de preço da ação, mais 7% de expectativa de dividendos pagos. Nos últimos 12 meses, eu pesquisei, e teve uma alta de quase 40%. Teve, para quem reinvestiu os dividendos pagos, que foram relevantes, mais a alta de preço da ação, se você tivesse investido 100 mil reais um ano atrás, eu só teria passado dos 130 mil. E com a expectativa um pouco mais modesta, para esse ano, 100 mil reais investidos hoje, devem virar 115.300. Um passinho atrás, eu resisti muito tempo a investir em criptoativos. Isso está mudando, e eu quis comentar por que eu comecei a investir. Eu expliquei tudo nesse vídeo aqui em cima, vale a pena se você ficou curioso. Está começando a investir, quer jogar no feijão com arroz? Não tem nada de errado nisso, aliás, é mais recomendável, e eu separei 13 investimentos, para iniciantes no Tesouro Direto, e mostrei, quanto rende 200 reais por mês em cada um, nesse vídeo aqui embaixo. Lembrando do like, clica nessa bolinha, se inscreve aqui, a gente se vê na próxima. ozen é e aí,